A CIDADE NO BRASIL A maior festa da vida, quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar Quero encontrar meu par, pra minha dança começar Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra este dia chegar O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo vai chegar Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra este dia chegar Fiz uma oração pra este dia chegar Os cristãos que se casam, Leandro e Jamile Precisam viver o matrimônio como sacramento Isso quer dizer que deve ser sinal da presença de Jesus no mundo Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra este dia chegar Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra este dia chegar Fiz uma oração pra encontrar meu par Fiz uma oração pra este dia chegar Fiz uma oração pra este dia chegar Fiz uma oração pra este dia chegar Obrigado.